Neste problema, nós temos que calcular esta integral complexa ao longo do caminho C, definido por módulo de z igual a 2. Bom, módulo de z igual a 2, lembrando que z é a nossa variável complexa, z igual a x mais y é simplesmente o círculo no plano complexo centrado na origem e raio 2. Visualizemos este caminho no plano complexo. Nós vamos supor ainda que este caminho tem a orientação positiva, que convencionalmente é tomada no sentido anti-horário. Caso o problema não mencione a orientação, nós normalmente supomos que esta orientação é positiva. A nossa estratégia para resolver esta integral, vamos chamar esta integral de i, consiste em usar o método dos resíduos e determinar os resíduos da função em todos os polos que estão no interior deste contorno. Ou seja, a nossa tarefa primeira vai ser identificar os polos do integrando que estão dentro deste contorno. Então, vamos chamar a nossa função f de z 1 sobre e na z menos 1. Bom, um polo evidente é z igual a zero. Então, certamente um polo aqui nós já temos. Mas quais são os outros? Igualando este denominador igual a zero, nós temos e elevado a z é igual a 1. e elevado a i vezes múltiplo inteiro de 2π. Ou seja, em geral, z tem a forma 2π i vezes k sendo k o inteiro qualquer. bom, então, é claro, k igual a zero corresponde à origem, k igual a 1 corresponde a um ponto no eixo imaginário correspondente a um tamanho 2π que vai dar 6 e alguma coisa que certamente está fora do nosso contorno. Ou seja, é fácil ver daqui que o único polo que está no interior do nosso contorno é aquele correspondente a k igual a zero, ou seja, z igual a zero. Nós agora devemos nos perguntar qual é a ordem deste polo, do polo z igual a zero. Bom, para isso, nós vamos reescrever a nossa função f de z como 1 sobre g de z, sendo g de z e de z menos 1. a ordem do polo vai ser a mesma ordem do zero de g de z. Bom, nós sabemos que g de zero certamente é zero. Nós sabemos que g' de z é e na z e, portanto, g' de zero é igual a 1. O ponto importante é que isso é diferente de zero. Isso, portanto, implica que z igual a zero é um zero simples. de g de z. E por ser um zero simples, isso aqui vai implicar que z igual a zero é um polo simples de g de z. Perdão, de f de z. Bom, portanto, vamos calcular o resíduo neste polo. Então, o resíduo da nossa função no polo z igual a zero é limite de z tendendo a zero de z vezes a nossa função f de z que é 1 sobre e na z menos 1. bom, isto aqui a princípio me dá uma indeterminação que pode ser levantada derivando numerador e denominador aplicando a regra de L'Hôpital. Ou seja, isto aqui é o limite de z tendendo a zero de 1 sobre e na z que é 1. ou seja, vamos chamar este resíduo calculado de R. Nós sabemos que a integral é 2π vezes a soma de todos os resíduos no interior do contorno, mas nós só temos um resíduo porque nós só temos um polo no interior. Então, a integral torna-se 2π vezes i vezes o único resíduo que é 1. então o resultado é simplesmente 2π i. 3. 2... 3... 3...